Se você quiser melhorar as políticas da internet da região e ficar mais envolvido com os diferentes atores da internet nos eventos de LACNIC, esta é a sua oportunidade. Confira os requisitos e apresente a sua candidatura entre os dias 1º e 30 de março como candidato para co-moderador do Fórum Público de Políticas. Para mais informações, clique no nosso site.